Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine, eu sou uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos e eu tô aqui pra mostrar um pouquinho da minha rotina, como que é a vida aqui. Se vocês têm essa curiosidade, então vamos lá! Eu fui ali alisar a minha franja, a moça faz aqui no condomínio, a brasileira também. E agora eu tô voltando pra casa, tá 31 graus hoje, mas parece a sensação demais. Vamos ver se o jacaré tá aqui. Na hora que eu passei na venda ele não tava não. Não, ele não tá aqui hoje não, nem ele aguentou o calor. Ó, nós estamos assistindo pizza, o Gabriel, o cara aqui bem arrumadinho. Aí tem várias variedades de pizza, né, quentinhas, tem salada e é bem baratinho. Ó, a dupla é R$6,59, bife infantil R$3,49 e dois refrigerantes que é a vontade que vocês acharem ali. Muito baratinho, muito baratinho, com rodízio de pizza aqui. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje na loja do Dollar Tree. Eu comprei cinco pacotes de arroz. Esse arroz é o arroz pampa. Ele, assim, foi o arroz que eu compro aqui, não em loja de brasileiro, que mais se identificou com o arroz do Brasil. Ele é muito gostoso, fica soltinho, fica com o gosto do Brasil. Porque os que vendem lá no Walmart, eu não gostei. Tem um gosto ruim, um sabor ruim, eu não gostei. Esse daqui é aquele tipo Ziploc, pra colocar, eu uso muito desse daqui, pra colocar lanchinho, pro Gabriel levar pra aula, pra eu levar também. Eu uso bastante. Essa água de coco aqui, eu acho que é a água de coco que eu mais gosto. E essa daqui vem com pedacinhos de coco. E ela é bem gostosinha. Eu comprei esse pano de prato aqui. Ele não seca nada. O paninho dele é bem fininho, mas é mais pra decoração. Eu achei tão bonitinho, porque a minha cozinha é vermelha, e iria combinar muito com a decoração. Achei bem bonitinho. Eu comprei essa palhetinha da L.A. Colors, por causa dessa cor verde. Eu adoro cor verde, e eu acho que eu não tenho nenhuma. Então, eu comprei por causa dessa cor. Esse daqui é um Lip Balm de menta, também da L.A. Colors. Eu achei ele bem bonitinho, tô doida pra experimentar. Eu comprei esse daqui, é a primeira vez que eu reparei nisso. É um, tipo, desodorizador de ambiente. E é com cheiro de bebê. Eu espirrei aqui no quarto agora. Ai, que cheirinho de bebê, eu amei. Amei, penso em comprar de novo. Eu não sei se o cheirinho dura muito. Agora que eu espirrei, ainda tá com cheirinho. Eu achei bem gostoso. Papel toalha, que eu tô comprando lá. Também, esse daqui é um dólar. Vem sem folhinhas. Eu uso bastante. Esse daqui, que é ótimo, que é tipo salombas. Que eu uso pra tudo. Pras costas, pro ombro, pra tudo. E ele é muito bom. Vem em dois. Essa daqui é uma caixinha que eu comprei. Porque eu vou, com aniversário amanhã, eu vou colocar o presente dentro da caixinha. Então, olha só que bonitinho, gente. Um dólar, uma caixinha. Pra você dar de presente. Eu achei bem bonitinho e bem baratinho. Aqui, esses vasinhos. E esse daqui, gente, olha isso. De vidro. Muito boa qualidade. E um dólar. Aí, eu vou fazer alguma decoração pra colocar na minha mesa de centro da sala. Ai, olha que bonitinho. Aí, eu vou colocar, porque eu já cansei. Com a minha mesinha de centro. Que já tem lá. A decoração que tá lá. Aqui, esse desodorante. Desde que eu experimentei ele, eu só uso ele. Um dólar. E ele é muito, muito bom. Ele segura bem. É cheiroso. Ele é bem conhecido aqui nos Estados Unidos também. Vem de Walmart, mas acho que é um pouquinho mais caro. Comprei pílian. Comprei essa gavetinha aqui, organizadora. Que eu achei muito bonitinho. Comprei só essa, porque eu quero colocar os lacinhos da Suzy. Deixar eles organizadinhos aqui dentro. Comprei esse. É tipo aqueles sticks de mussarela. Só que esse vem com batata. Com batata, bacon. E aí, me deu vontade de experimentar. Eu já até abri, que eu já coloquei lá na Air Fryer. Que eu cheguei já com bastante conta. Esponja. Duas esponjas também. Lá também tem a Scott Bright. Mas acho que é uma só por um dólar. Essa daqui vem duas. Comprei essa. Comprei capetinho pra Suzy. Deixa eu fazer esse cozinho. Comprei queijo parmesão. Que o meu já tinha acabado. Comprei mussarela. Mostarda. Esse daqui eu uso muito. Mas é pra fazer estrogonof. Porque a gente não usa muita mostarda aqui. Comprei o álcool em gel. 70%. Pra deixar no carro. Eu sempre deixo no carro. Pra gente sair de um lugar. E já passa o álcool em gel. Comprei. Essa daqui é salsinha desidratada. Em vez de deixar ela na geladeira. Normal mesmo. Que estraga fácil. Eu comprei ela desidratada. Lemon pepper. Eu não vivo sem isso daqui. Eu uso muito. Uso muito. Eu acho que eu já acabei com os dois vidros desse. E eu gosto muito. Isso daqui eu nunca tinha visto. Acho que eu nunca tinha reparado na loja do dólar. É tipo Vicky. Vicky. Pra descongestionação. Descongestionante nasal. E é muito, muito bom. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha reparado. Comprei isso daqui. Seria tipo uma cebola desidratada. Que também é muito gostosa. Hoje eu fui o dia dos temperos. São cinco temperos que eu comprei. E esse daqui é o alho em pó. Que eu aprendi a usar aqui também. E eu gostei pra caramba. E essa cestinha que eu achei tão bonitinha. Dá pra organizar alguma coisa na lavanderia. E sendo branquinha assim. Remete limpeza. Tudo eu gostei. E ficou... Quantos itens? Deixa eu ver. Subtotal 41. A taxa 41 centavos. 18, 1,61. E ficou no total de 43,60 dólares. Eu achei um valor super legal. A restância de coisa que eu comprei. Então é isso. Só pra mostrar pra vocês. O que eu comprei no dólar hoje. Um beijo. Até mais. Voltando. Eu fui, lavei. Tinha ficado mais uma sacola pra trás. Esse daqui eu comprei uma rucha. Um foliante. Comprei barrinha de cereal. Comprei barrinha de cereal de mel. Comprei cinco milhojo de frango. Esse daqui é a cebolinha. O outro é a salsinha e esse é a cebolinha. E... Ai, como que é isso? É cogumelo. E também um vidrinho de azeitona. Agora sim. Agora terminou. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E me sigam pra mais que eu vou postando mais vídeos mostrando como que é tudo aqui. E obrigado por assistir. Deixa um likezinho e um beijo.